Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Comissão discute preparação da seleção feminina de futebol para a Copa do Mundo. Notícias a Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados, promove nesta quinta-feira audiência pública sobre a preparação da seleção brasileira de futebol feminino para a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, começa em julho e será disputada na Austrália, e na Nova Zelândia. O debate é uma iniciativa da deputada Flávia Moraes. Ele destaca o crescimento da modalidade no Brasil, e em outros países a Copa do Mundo, acontecerá entre os dias 20 de julho e 20 de agosto. Diz. A Copa do Mundo, foi criada em 1991, e desde então é realizada a cada quatro anos, diretora de políticas de futebol e promoção do futebol feminino Sandra Maria dos Santos Veja, a lista completa de convidados, a sessão acontecerá na plenária 4, às 10 horas a duplicação, a mensagem é autorizada, desde que ostente a assinatura Agência Câmara Notícias.